Bom, vou me apresentar, eu sou Elber Paiva, sou responsável pelos cursos de extensão e atividades envolvidas pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura, o IER, e a Cátedra Unesco de Leitura, ambos da PUC-RI. Primeiramente, queria agradecer a Coordenação Central de Extensão, a CCE, a PUC-RI, que é a nossa parceira nessa palestra e também diversos cursos de extensão que nós realizamos. Inclusive, queria deixar para vocês também, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dos cursos de extensão que nós realizamos em parceria com a CCE, no site da CCE, na opção área letras, tem uma área leituras e ali tem todas as relações dos cursos de extensão que nós realizamos em parceria com a CCE. Agradecer também, principalmente, a Amanda, responsável da CCE, que é responsável por essa palestra, pelas palestras e eventos da CCE. A Luana e todo o pessoal do marketing da CCE. A Ronaldo, nosso suporte técnico aqui da CCE. E antes de darmos início à palestra Literatura Fantástica e o Encantamento do Mundo, eu gostaria de convidar a diretora do Instituto Interdisciplinar de Leitura e Cátedra Unística de Leitura, a Gilda Carvalho, para apresentar o nosso professor. Obrigado. Obrigada, Elber. Boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui nessa noite. Eu sou a Gilda, sou diretora do Instituto Interdisciplinar de Leitura e, como o nosso nome já diz, nós trabalhamos sempre com essa perspectiva da interdisciplinaridade. E foi nesse caminho que a gente conheceu o Márcio Simão. Márcio, ele vem da área da teologia, ele é bacharel, mestre, doutor em teologia pela PUC e trabalha na perspectiva da relação entre a teologia e a literatura, especificamente com a literatura fantástica. Ele tem alguns livros já publicados sobre isso, um é publicado conosco, em parceria com a Cátedra e a editora Reflexão. E, enfim, eu vou deixar que ele mesmo vá se apresentando, que eu acho que é muito mais interessante que eu falando aqui sobre ele. É uma pessoa muito querida de nós e estamos tendo a possibilidade de esse ano estar mais próximos, apesar do nosso distanciamento social, mas a gente finalmente conseguiu lançar um curso com ele sobre esse mesmo tema de literatura fantástica e estamos tendo o prazer de ter essa noite aqui em que ele vai falar um pouco sobre isso com a gente também. Então, Márcio, agora a palavra é sua, tá? E depois, lá no final, a gente volta a falar novamente. Bom? Obrigado, Gilda. Obrigado, Elber. Obrigado a todos que estão aqui participando com a gente. É muito bom estar aqui falando sobre literatura fantástica, que é uma área que eu gosto muito, não apenas para a pesquisa, mas para o prazer e quando a pesquisa se une ao prazer, sempre é melhor, né? Eu, desde que me entendo por gente, gosto de literatura fantástica, que, na verdade, acaba englobando um número grande, uma possibilidade muito grande de gêneros literários que traduzem aspectos dessa literatura. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas eu agradeço, então, mais uma vez o convite e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou mostrar alguns slides sem me prender a eles apenas e depois a gente abre um espaço para bate-papo, para as perguntas. Na minha própria experiência, né? Falando um pouquinho de mim, na minha pesquisa de literatura fantástica, ela começa na graduação, né? Na área de teologia. E eu pesquisei um autor que eu gosto muito desde que os meus oito anos de idade, eu acho. Quando eu tinha oito anos de idade, eu encontrei na TV Educativa um desenho animado chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Era um desenho animado baseado na obra do Lewis, com o Leandro de Nárnia, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E aquele desenho me encantou bastante, né? Não apenas pela narrativa, mas pelo universo fantástico que ele apresentava, pela possibilidade de, através de um guarda-roupa mágico, chegar a uma terra distante, diferente, sem que com isso se perdesse o vínculo com a realidade da qual se saiu, né? As crianças que vão lá, e imagino que você sabe a história, as crianças que vão até Nárnia, elas retornam depois. E eu lembro que, quando eu tinha lá os oito anos de idade, e assisti esse desenho pela primeira vez, o impacto foi tão grande pra mim, e eu conto isso com um certo arrependimento, né? Porque eu acabei quebrando o guarda-roupa da minha mãe, procurando uma passagem pra Nárnia dentro do guarda-roupa. Mas essas coisas marcaram a minha infância. E aí, depois, quando eu comecei a ler mais sobre Lewis, estudar mais sobre o C.S. Lewis, e aí me interar mais sobre que tipo de literatura ele escrevia, eu descobri que esse autor é um autor muito versátil, ele trabalha diversos temas que vão desde a filosofia, da teologia, da poesia, da crítica literária, até a ficção e contos de fada. E aí eu decidi dedicar a atenção na graduação e também depois do mestrado e doutorado, na análise dessa parte ficcional de Lewis. Então, eu trabalhei As Crônicas de Nárnia, bastante, e em especial trabalhei outros dois livros, que são A Trilogia Cósmica, que agora está sendo relançado no Brasil, então se você não conhece, já fica aqui a recomendação, corra atrás desses livros, são muito bons, valem a leitura. E também O Grande Abismo, que é uma outra obra de ficção de Lewis. A partir desse estudo, eu comecei a pensar na literatura fantástica em diálogo com a teologia. E a minha ideia era pensar se a literatura fantástica, assim como acontece com a própria literatura, se a literatura fantástica, como gênero específico, poderia dar conta de lidar com assuntos da teologia, assuntos da experiência consagrado, não apenas da teologia numa religião específica, mas da experiência consagrado, com o transcendente. E aí isso resultou na tese de doutorado, que será publicada ainda esse ano, eu imagino, que é justamente sobre a questão da experiência mística, experiência de fé, experiência religiosa, e a literatura fantástica. E aí, a partir daí, eu comecei, então, a pensar essas possibilidades de encontro. E eu acho que é interessante a gente pensar aqui, e a palestra, na verdade, traz essa ideia, pensar como a literatura fantástica pode nos ajudar hoje a reimaginar o mundo. Não apenas literatura fantástica, na verdade, a literatura em geral, a literatura em si, ela tem um poder de transformação do mundo muito grande, muito claro e muito presente. Lendo um livro, já dizia Aragorn, por exemplo, os autores antigos, não Aragorn de São dos Anéis, outro Aragorn, lendo um livro, eu me torno os personagens desse livro, eu me identifico com eles. E aí o mundo que a literatura constrói me ajuda a reconstruir o meu próprio mundo. Então, acho que isso é bem interessante. Há muitos paralelos entre literatura, e aí, no caso, a literatura religiosa também, por exemplo, um Jó bíblico, por exemplo, que exclama e que blasfema diante de Deus, dizendo que Deus mata crianças e se alegra com isso, aquele Jó, depois de todo o sofrimento que passa na narrativa, o que ele fala é igual ao que o Ivan fala nos irmãos Karamazov, quando diz os adultos comeram a maçã que o diabo os leve a todos, mas as crianças... Ah, as crianças! Quer dizer, o impacto do sofrimento de inocente é um impacto que encontra eco, encontra expressão na literatura, na expressão da literatura. E eu queria, então, a partir dessa pequena base, procurar aqui um caminho para a gente pensar em como a literatura fantástica pode nos ajudar, como eu disse, a reconstruir o mundo e talvez a reencantar o mundo. É claro que eu vou trabalhar aqui conceitos que são discutidos, por exemplo, a modernidade afirmou que o mundo seria secularizado. Peter Berg, um sociólogo norte-americano, disse isso em vários de seus textos. Mas o próprio Peter Berg refez a sua análise e disse que o mundo de hoje é tão repleto do sagrado quanto o de antes, mas é um sagrado diferente, é um sagrado não mais, entre aspas, domesticado pela instituição religiosa, mas um sagrado aberto à experiência subjetiva de cada um. Então, a minha intenção aqui é propor esse caminho. E para fazer isso, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Helber, me diga, por favor, se vocês vão estar vendo. Espera aí. Está vendo? Legal, obrigado. Então, vamos lá. A minha ideia, então, é pensar... Primeiro, começar com uma frase de um texto que, imagino, que vocês conheçam e, se não conhecem, vocês não viveram ainda. Estou brincando. Corram atrás dessa leitura que é muito boa, do pequeno príncipe. Com o coração que conseguimos ver de verdade, o essencial é invisível aos olhos. Essa frase do pequeno príncipe revela um elemento importante para a percepção de mundo que nós desenvolvemos. Nós vemos o mundo não apenas com o que nós observamos ou pensamos, mas nós vemos o mundo também afetivamente. A experiência de mundo é uma experiência que não se esgota, na mera racionalização, mas é uma experiência que engloba as diversas vertentes do que é ser humano. E aí, mais uma vez, a literatura encontra espaço aqui entre nós para dizer essa frase com uma clareza tão simples que talvez uma aula de filosofia devesse levar horas para falar. É com o coração que a gente consegue ver de verdade. passando aqui para o próximo slide, eu imagino que vocês também já tenham visto isso, né? E, assim, há uma frase interessante que eu acho que vale recomendar. Nunca confie em alguém que não saiba o que é isso. É preciso conhecer o que é isso, né? De lá o texto, né? Mostrei a minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me, por que é que um chapéu daria medo? Mas meu desenho não representava um chapéu. E aí a gente sabe que o desenho representava o interior da jiboia e um elefante lá dentro da jiboia. Aí diz lá o pequeno príncipe, né? O desenho, então, o interior da jiboia é a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas sempre têm necessidade de explicações. E aí eu acho que aqui a gente pode fazer uma pergunta que é justamente vinculada a isso. Será que nós perdemos esse encantamento na visão de mundo que é próprio do universo infantil? Não do universo infantilizado, claro, porque o universo infantilizado ele é um universo restrito e fechado. Mas o universo infantil, que é aberto ao amadurecimento, ao crescimento e a descobertas. Será que nós nos acostumamos com o mundo? A pergunta é, usando a frase aqui, o termo do Rubem Alves, será que nós sofremos da adultice? E aí, eu acho que a gente poderia utilizar esse momento para repensar isso. Para fazer isso, eu começo aqui com um trecho do poema do Fernando Pessoa, o guardador de rebanhos, no qual ele diz o seguinte, então acompanha a minha leitura. Procuro dizer o que sinto, sem pensar em que o sinto. Procuro encostar as palavras à ideia e não precisar de um corredor do pensamento para as palavras. Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu coração, só muito devagar, atravessa o rio anado, porque ele pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Eu gosto muito, na verdade, do poema inteiro, mas desse trecho em especial. Procuro despir-me do que aprendi, esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Eu moro aqui em Petrópolis, na região do Rio de Janeiro, numa casa que era um dos meus avós, é uma casa muito antiga. E aí é interessante porque se eu raspar a tinta da parede do quarto, eu consigo encontrar a cor antiga, que estava lá escondida. A proposta aqui desse poema é justamente uma revisitação da nossa própria maneira de pensar. Não se acostumar com essa proposta já pronta, mas procurar raspar essa tinta com que me pintaram os sentidos. Procurar ver de novo, ver melhor. E aqui, nesse poema, já se propõe essa ideia de que não dá para dizer, muitas vezes, plenamente a experiência humana, porque nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. E o meu pensamento é muito devagar. Então, é preciso ter uma outra abordagem para isso. E a gente vai voltar daqui a pouquinho sobre essa questão. Se a gente voltar aqui na história, talvez o responsável por essa adultice em que a gente vive como sociedade, talvez seja o René Descartes. Porque, na sua leitura, na sua perspectiva, ele propõe a dúvida como método e a razão como instrumento de análise e de meio de alcançar a verdade. A proposta dele, a gente sabe, era duvidar de tudo e aí, nesse ato de duvidar de tudo, a única coisa que ele não podia duvidar era que ele duvidava. Então, sendo assim, se ele duvidava, ele pensava e se ele pensava, ele existe. Então, costo ergo sum, penso, logo sou, logo existo. Essa leitura reduz a existência humana ao pensar, a reflexão, a racionalidade. O que em si, evidentemente, é necessário porque nós também somos seres racionais. Mas, quando estabelecida numa leitura reducionista, faz com que toda a realidade seja acessada apenas pela lente racional. E isso é um problema que nos marca até hoje. Gerou-se, a partir daqui, uma espécie de dualismo antropológico. Como o dualismo antropológico que havia surgido na filosofia helênica, que dividia o espírito da carne e da matéria e ressaltava o espírito, o mundo espiritual, enquanto ignorava as questões mundanas, aqui surge outro dualismo que também é antropológico, que é proposto na leitura da razão como elemento superior às outras dimensões da vida. Então, penso, logo existo. A modernidade, eu vou aqui ler alguns textos e comentar algumas questões, a modernidade que surge lá no século XVI e que inaugura novas maneiras de pensar a vida, ela vai anunciar um momento de independência da razão humana, especialmente em relação à heteronomia, ou seja, à lei externa que era imposta pelo discurso religioso. Vale lembrar que a Idade Média foi um período em que a instituição religiosa, no caso, a Igreja Cristã, manteve controle muito próximo da produção de conhecimento. Aliás, essa produção de conhecimento acabou sendo muito reduzida na leitura de apenas preservar o que tinha sido feito, mas há poucos espaços para ampliação desse conhecimento. Aqui, nesse momento da Idade Média, é claro que abrindo parênteses, é complicado chamar a Idade Média de Idade das Trevas, como se nada prestasse naquele tempo, isso é errado. Há ali, sim, movimentos que vão culminar na modernidade, na Renascença, por exemplo, mas a Idade das Trevas, de fato, foi um período em que houve um bloqueio do pensar filosófico. Por exemplo, em 529, a Academia de Platão é fechada e, curiosamente, no mesmo ano, ou próximo desse ano, se abre a Ordem de São Bento. Ou seja, se propõe uma leitura, uma inversão aqui. A filosofia se coloca a serviço da própria teologia. Mas, na modernidade, há aqui um processo oposto. A razão se, entre aspas, se liberta desse aprisionamento da religião e isso vai culminar em novos movimentos, a gente sabe disso, que vão dar origem a movimentos em todas as áreas da sociedade, desde a política, a economia, a área da religião, quais reformas, a área da cultura e assim por diante. E todo esse processo alcança, talvez, o seu ápice no período do iluminismo, a chamada Era das Luzes. Esse momento é marcado, como eu falei antes, por uma concepção de um racionalismo que é, ao mesmo tempo, fechado e dualista. É fechado porque ele impede que a realidade seja compreendida por qualquer outro viés que não o da razão. Então, a razão é critério para a leitura da realidade. E ele é dualista porque ele coloca a razão como superior a qualquer outra dimensão da vida. A afetividade, a emoção, o sentir, tudo isso é relegado a segundo plano em nome da razão científica. Eu estou, obviamente, aqui, não querendo criar uma leitura genérica desse momento, evidentemente, porque há movimentos acontecendo aqui. É sempre complicado o trabalho de um historiador, por exemplo, quando ele olha para o passado e ele diz que tal período foi marcado por isso, esse pensamento. Porque parece que ele está dizendo que só teve aquele pensamento naquele período. Não é o caso. Mas, de fato, aqui você tem o surgimento de um novo método, método cartesiano, que vai dar origem a toda a ciência, mas uma ciência que vai se pautar por essa concepção fechada e dualista desse racionalismo. Isso também está vinculado a um otimismo que havia no Ocidente no século XIX. A crença era que o século XX chegaria com o melhor dos mundos. Nós teríamos uma sociedade justa, onde não haveria mais desigualdades sociais, não haveria mais fome, porque a tecnologia aplicada às técnicas agrícolas, por exemplo, aumentaria as safras e faria com que as pessoas pudessem se alimentar fartamente no mundo. Haveria também uma liberdade plena, não haveria mais escravidão em nenhum sentido. Haveria, evidentemente, em função de tudo isso, uma paz, uma paz que iria ser promovida pelo diálogo permanente entre as nações, e tudo isso sendo sustentado por uma ideia de permanente progresso científico e tecnológico. A ciência aqui é o caminho para dar ao ser humano um mundo de bem-estar social, econômico, cultural cada vez mais elaborado. E a gente encontra alguns personagens nesse momento, os chamados mestres da suspeita, que de uma maneira expressam esse jeito de pensar em relação à própria religião e ao próprio jeito de pensar agora que a sociedade moderna se estabelece. Então, citar aqui quatro personagens, né? Karl Marx, que muita gente conhece, muita gente desconhece, muita gente fala mal sem nunca ter lido nada dele, mas Karl Marx ele propõe uma leitura muito crítica da religião no seu tempo. Na frase mais famosa dele, religião é o ópio do povo, que está dentro de um contexto dizendo que a religião é o coração de um povo sem coração, é o clamor de pessoas que estão sofrendo, mas ao mesmo tempo ele percebe, ora, se a luta de classes é o caminho para instaurar sociedade justa, para criar justiça no mundo, uma pregação da religião cristã que leva as pessoas a crerem apenas nas bem-aventuranças do porvir e não a lutarem pelos seus direitos agora, bom, essa religião está a serviço do status quo, essa religião ela serve como entorpecente, ela anestesia as pessoas. Outro pensador que também a gente conhece, Freud, e aí ele vai propor o seguinte, não só a religião é uma projeção psicológica do ser humano, mas o próprio Deus é uma projeção psicológica da paternidade, o ser humano precisa de um Deus, de um pai, e aí ele projeta esse pai perfeito na divindade, mas, para Freud, isso é uma espécie de muleta, deveria ser retirada para que o ser humano pudesse alcançar o seu ápice. Outros dois personagens, Ludwig Feuerbach, que ele é um teólogo ateu, é interessante essa junção de palavras, e ele afirma a religião como ilusão humana, eu não vou entrar aqui no mérito dessa discussão toda desses pensadores, só estou dando um resumo, e por fim, o Nietzsche, que é conhecido muito pela sua frase Deus está morto, e que afirma também o cristianismo e os seus valores levam a humanidade a um retrocesso até a barbárie, por quê? Porque, dizia Nietzsche, a moral do cristianismo é a moral de escravos. Esse papo de dar a outra face a quem te bateu numa das faces é uma ideia que não coaduna com o que é o ser humano, com o que o ser humano deve ser. Quando Nietzsche diz essa frase Deus está morto, eu cansei de ver gente falando, em pães muito apologéticos, Nietzsche disse que Deus está morto, mas, na verdade, Nietzsche aqui morreu, deixando essa discussão de lado, quando ele fala que Deus está morto, evidentemente, ele não está falando do ser de Deus, pela simples razão de que ele é ateu, apesar de que há um poema chamado Ao Deus Desconhecido que a ele é atribuído, que é um poema belíssimo. Mas, quando ele fala Deus está morto, ele está dizendo que a imagem divina que sustentou a Idade Média, ela perdeu espaço, ela não tem mais serventia na modernidade. Então, esse Deus está morto. E, nesse sentido, é interessante perceber, porque a proposta metafísica da linguagem religiosa medieval pode, graças a essa percepção, dar lugar à diversidade da metáfora, do encontro existencial de discursos diferentes e não apenas impostos de cima para baixo, mas construídos a partir da realidade de cada um. E aí serve também para a própria literatura. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Há aqui um processo de multidisciplinaridade. Ou seja, cada disciplina se encontra no seu próprio espaço. Você tem o surgimento da ciência e ela vai se diversificando cada vez mais. só que essas ciências não cooperam entre si. Elas não têm diálogo entre si. E aí, é claro, se a ciência é o discurso da verdade ou sobre a verdade, qual é o lugar da literatura? Ou da literatura, especialmente a literatura aqui, infantil juvenil, dos contos de fada, por exemplo. Bom, se a ciência é o discurso sobre a verdade, a literatura, a imaginação criativa da literatura é o discurso sobre a mentira. Então, ele não é válido. Ele não pode ser levado a sério. E aí, nesse sentido, a literatura é considerada, e também não só literatura, a arte em geral, ela vai ser considerada como uma forma de mentir sobre a realidade. Os contos de fada, por exemplo, que nasceram num ambiente não infantil, quem, o Tolkien, J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, eu espero que você conheça também, se você não conhece, terminando a palestra aqui, vá ler o Senhor dos Anéis, vá comprar os livros do Tolkien. Mas o Tolkien, numa palestra sobre história de fadas que ele dá numa universidade na Escócia, ele diz o seguinte, aqueles e aquelas que acham que contos de fada são algo restrito às crianças, ao universo infantil, essas pessoas não conhecem nem o que são contos de fada nem quem são as crianças. Entende? Porque o conto de fada não é algo restrito a esse universo infantilizado. Ao contrário. Aliás, se a gente pegar os primeiros contos de fada no seu surgimento, as histórias não têm nenhum final feliz. Leia o Lobo Mauro por chapazinho vermelho, por exemplo, na sua versão original e você vai levar alguns sustos, eu imagino. Aqui, então, perceba o que está acontecendo. Eu tenho uma lente para enxergar a realidade e essa lente, ela é racional, apenas racional. Ela é racionalista e todas as outras abordagens são colocadas em segundo plano. Isso se ilustra, por exemplo, nesse texto que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou ler junto com vocês. Como fruto direto de uma sociedade racionalista, praticante de uma leitura redutora da realidade humana, os contos de fada e a fantasia em geral foram negligenciados com aspectos tidos como imaturos ou insuficientes. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso. Ah, mas você é um adulto ler contos de fada como se fosse algo pejorativo, algo vergonhoso, mas não tem o menor sentido isso, né? Eu amo contos de fada. Sempre amei e continuo amando contos de fada. Assim como literatura em fantasia venil. Então, é esse fruto dessa leitura. Continuando aqui o texto. Como bem expressa Bartolomeu Campos de Queiroz, ele diz o seguinte, vivo numa sociedade que não encara a fantasia como o mais profundo do ser. Ora, essa perspectiva limita a percepção da beleza da vida e coisifica as relações humanas, ou seja, transforma em coisas as relações humanas, tornando-as insípidas. Um exemplo, na própria literatura, na própria leitura de um texto. Quando nós lemos um texto, nós não lemos o texto como um objeto e nós sujeitos dessa leitura. Nós lemos o texto, aliás, isso acontece na prática de leitura. O texto também é sujeito que nos interpela. Porque a leitura é sempre um procedimento a dois, é como se fosse um jogo de tênis. Então, a gente está junto nessa caminhada de dar sentido àquela narrativa. Porque nenhum texto é lido de forma pura, de forma cristalina, de forma neutra. nós projetamos sobre esses textos quem somos, as nossas próprias percepções de vida. Se eu digo para vocês, por exemplo, a seguinte expressão que você está lendo num texto. Um homem estava sentado à mesa lendo um livro. Bateram a porta e ele a abriu. Imagina essa cena. Um homem estava sentado à mesa lendo um livro. bateram à porta e ele a abriu. Talvez você tenha colocado aí, no meio da sua criação, da sua recriação dessa passagem, tenha colocado o ato do homem levantando-se da sua cadeira, caminhando até a porta para abri-la. Mas isso não está no texto. Isso é uma inserção nossa. Percebe que a gente faz isso todo o tempo. A gente faz isso porque a leitura exige isso. A leitura não é, como eu disse, um objeto. O texto não é um objeto a ser decifrado. O texto é um sujeito no qual eu mantenho relação com ele. Mas se eu leio nessa perspectiva aqui de uma leitura meramente racionalista, eu coisifico essa relação. Ou seja, a literatura perde o seu encantamento. Ela torna-se apenas texto a ser decifrado. O processo de alfabetização, por exemplo, lido numa leitura meramente racionalista, ele se reduz ao mero aprendizado de signos e a decodificação de sinais impressos. Quando a gente sabe que leitura não é isso. Leitura envolve todo o ato de interpretação daquele texto. Aliás, já dizia Paulo Freire, nós primeiro lemos o mundo para depois lermos o texto. Isso é fundamental. bom, dito isso, continuando aqui a leitura, no finalzinho. Perder de vista essa dimensão do fantástico é deixar-se contaminar pelo desencanto do mundo proposto por essa secularização pós-moderna. Aqui o termo eu estou usando com certo cuidado, porque, como eu disse, há outras leituras que propõem um mundo dessecularizado, na verdade, um mundo ainda sagrado. Mas há esses efeitos. O Rubem Alves, uma poética, descreve essa realidade. Ele diz o seguinte, há pessoas que moram nos sentidos literais, nos reflexos especulares, e por isso mesmo, não podem perceber a verdade que mora do outro lado do espelho, nas funduras das águas escuras de onde brotam as limféias. E ele só tem uma resposta, não, não é verdade. E então, a carne chora, sentido que um pedaço lhe foi arrancado. E já então, não mais vale a pena olhar nem no espelho dos mares pequenos, nem no espelho dos mares grandes, porque sem as histórias de encantamento, não mais existe beleza. E no mundo onde não existe beleza, a vida deixa de ter sentido. O Rubem Alves diz também, fora da beleza não há salvação. E está expresso nessa realidade. Há outras consequências. a ênfase dada à razão como único critério para julgar o mundo sensível, o mundo que nós vivemos, aclamou tornando em maior ou menor grau ilegítimas outras formas de acesso à realidade. Por que isso? Porque, como a gente está falando, a razão, a superioridade da razão é o resultado do cartesiano, do cartesianismo, desse método cartesiano. E aí, nesse sentido, o penso logo existo de Descartes propõe uma relação do ser humano com o ser humano, do ser humano com a sua produção cultural e do ser humano com o próprio mundo, o meio no qual ele vive. A própria, como eu coloquei aqui no finalzinho, a própria existência é vista como objeto passível de dissecação em prol da promessa de um progresso sem limites. E é claro, todo objeto, todo ser dissecado morre. Isso é evidente. Há, por causa disso, aliás, uma crescente instrumentalização da natureza. Por quê? A natureza perde sua aura sagrada. Ela se torna um mero objeto que pode ser dominado e explorado sem respeito por dor ou cuidado pela criação. E aqui, a citação aqui não é do tio André, só para explicar, o tio André é um personagem do sobrinho do mago, que na cronologia de Nárnia, das crônicas de Nárnia, seria o primeiro livro, a primeira narrativa que conta a criação de Nárnia, embora tenha sido um dos últimos livros que o Lewis escreveu. mas nesse livro Nárnia é criada pelo canto de Aslan do Leão e aí, claro, há aqui analogias com a teologia cristã, mas essa criação ela é pungente, ela é vida, ela está transbordando de dinamismo e aí o tio André junto com as crianças que estão participando da história e junto com a própria feiticeira branca que vai ser a vilã no Leão Feiticeiro Guada Roupa, chegam até a Nárnia e eles levam consigo um poste, um pedaço de poste que quando cai no chão ele brota, dá origem ao ermo do Lampião, que aparece lá no terceiro lugar da roupa. E o tio André olha para aquele lugar e pensa assim, olha, esse lugar aqui é fantástico porque zero custos de produção e eu tenho um resultado enorme, tudo que eu coloco no chão nasce, até o ar aqui é mais revigorante, então eu vou até engarrafar esse ar e quanto não pagariam em Londres por esse ar? Olha que coisa, diante da criação se lê a criação como uma lente mercadológica que transforma a natureza em apenas provedora de recursos naturais para a lógica do lucro. Isso é qualquer semelhança com a nossa sociedade contemporânea não é mera ilusão, mas é fruto desse desencantamento do mundo que nós sofremos em maior ou menor grau. Antes disso, antes de avançar, eu lembro aqui da trilogia cósmica do C.S. Lewis, que é um livro de ficção científica, e há um elemento do fantástico lá, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a literatura fantástica em si. Mas nesse livro, no primeiro livro, o protagonista da série, que é o Hanson, ele é sequestrado por dois cientistas e levado até Malacandra, que na verdade é o planeta Marte. Ele recebe esse nome porque o nome foi dado pelos habitantes de Marte. Existem seres lá que convivem lá. Na viagem espacial, me perdoe aqui o pequeno spoiler que eu vou dar na narrativa, mas na viagem espacial, o Hanson, está pensando o seguinte, ele diz assim, eu havia crescido com a leitura de H.G. Wells. Então, o universo, para mim, estava povoado de seres monstruosos, de criaturas que uniam uma felicidade animalística com uma inteligência sobre-humana. Eu tinha medo daquele universo, né? Mas, quando ele está fazendo a experiência de andar na nave espacial e atravessar o espaço, o Sol e as propriedades do Sol que ele não estava recebendo na Terra por causa da atmosfera, bombardeiam ele naquela nave e ele se sente renascendo em relação ao universo. Ele diz o seguinte, como é que eu podia pensar naquele universo? Como é que eu pude pensar no espaço como sendo um espaço onde havia morte, frieza, escuridão? Ao contrário, ali há plenitude de vida, o universo está pulsando vida. Há ali uma teia aparentemente de relações no universo, entre todas as coisas do universo. E olha que interessante, Lewis, em poucas linhas, descreve de forma ficcional, usando a literatura de ficção e literatura fantástica, um tratado teológico, filosófico, que trabalha essa lógica da dimensão panenteísta da vida, do Teilhard de Chardin, que é um teólogo católico. Então, o que o Chardin propôs, essa nosfera de pensamento em comum no universo, o que ele propôs em 200 páginas de texto, o Lewis, a partir da literatura fantástica, descreve, apresenta em poucas linhas. E eu acho que isso é uma riqueza da literatura que a gente daqui a pouco volta a falar sobre isso. Bom, estamos aqui, então, no século XIX, indo para o século XX. O século XX é esperado com aquele otimismo que eu havia falado agora há pouco. Mas o século XX começa e já no seu início você tem uma série de crises acontecendo. em 1914 e 1918 a Primeira Guerra Mundial e a tecnologia criada para supostamente dar benefícios aos seres humanos, essa tecnologia é utilizada para matar a gente. Em 1917 a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, se propõe no mundo, se apresenta no mundo uma nova maneira de se organizar política, econômica e socialmente. maneira essa, inclusive, que vai gestar a Guerra Fria que marcou lá os anos, o pós-guerra até os anos 80. Eu cresci nessa década dos anos 80, aliás, abrindo parênteses, os anos 80 foram a melhor década da existência, tá bom? Em relação à literatura, ao cinema, tem muita coisa boa nesse período. Fechando parênteses, mas eu cresci, eu lembro nitidamente que havia esse pavor de uma guerra atômica acontecendo no conflito entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E olha só, o início está aqui, entende? Mudou o mundo por completo. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova Iorque sofre uma queda abrupta e inesperada. E aí, muita gente fica miserável da noite para o dia. Ou seja, o sistema capitalista que até então aparentemente funcionaria sem problemas tem um problema sério. É preciso, então, fazer uma espécie de regulamentação do mercado para tentar resolver. E, de 1939 a 1945, acontece a Segunda Guerra Mundial. Olha só, no intervalo de poucos anos, o mundo se viu envolvido em conflitos os mais diversos. A Segunda Guerra Mundial termina com duas tragédias. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Então, pela primeira vez, o ser humano percebe que é capaz de se autodestruir em nível global. E o Holocausto judeu, os campos de concentração, isso tudo marca o século XX. E, de fato, coloca um elemento de mudança, de ruptura, de tal forma que, da clipe para cá, metade do século XX para cá, nós vivemos uma crise de sentido que se evidencia em várias áreas, em várias perspectivas do conhecimento. A literatura de ficção, por exemplo, responde a essas questões. Olha que interessante. Os chamados poops, textos de ficção ou de fantasia, em termos de aventura, a coisa do pântano, o moço da lagoa e assim por diante. Essas aventuras, elas acabam retratando, em parte, o medo causado pelo hecatome nuclear ou pela expectativa dela, essa literatura surge nos anos 20 e nos anos 30, mas ela está registrando ali um momento de crise, o período pós-guerra. E depois da Segunda Guerra Mundial, você tem de novo a expressão da literatura apresentando os problemas de uma guerra nuclear, como é que isso poderia afetar o ser humano e o próprio mundo. enfim, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, vamos lá. Então, aqui, no século XX, agora, na segunda metade do século XX, há uma mudança de paradigma. Paradigma que, entenda como uma espécie de conjunto teórico para explicar a realidade, uma lente para ver o mundo, digamos assim. Muda-se o paradigma. primeiro, se percebe há riscos em evitar uma visão interdisciplinar. Se você mantém o conhecimento partido em pedaços, o resultado é uma vida igualmente partida em pedaços. Então, é preciso reunir esses conhecimentos, colocá-los lado a lado e fazê-los relacionar-se entre si. Por quê? Como eu coloquei ali, os saberes encaixotados, ou seja, um conhecimento quase exclusivamente cerebral, sem espaço para afetividade, eram incapazes de dar conta das múltiplas dimensões da vida. O próprio sofrimento causado pelas crises do século XX propõe uma necessidade de releitura. Ora, no campo da teologia, deixa eu abrir um parênteses aqui para pensar isso. Uma grande pergunta que surge na segunda metade do século XX, na teologia cristã, é como falar de Deus depois de Auschwitz. Ou seja, como falar de Deus depois do Holocausto. Onde é que Deus está nisso? Onde é que Deus entra no sofrimento humano? É uma questão que até então, as respostas que eram dadas até então, não são insuficientes para atender agora essas novas exigências. Então, muda-se o paradigma, muda-se a realidade. Tá bom? Vamos lá, vamos passar. O Edgar Morin propõe o que eu acho interessante aqui, que é o pensamento complexo. Complexo não no sentido de difícil, tá? Mas complexo do latim, com nós, é algo entrelaçado. A ideia é que há, de fato, uma inter-relação entre os seres humanos e as suas percepções. essa inter-relação acontece em nível cultural, mas também acontece em nível, e isso é algo que, com espanto, começa a se perceber, acontece também em nível biológico e cosmológico, né? A própria ideia de consciência planetária, de que nós estamos num mundo e coexistimos na casa, na Mãe Terra, que é a nossa casa comum, é algo que surge, ou que, pelo menos, você pode encontrar a sua teorização a partir dessa ideia de pensamento complexo. E aí, a gente entra na literatura fantástica. Me perdoe essa introdução de três horas, mas é que eu ia pensar um pouquinho, o que a literatura fantástica tem a ver com tudo isso? Bom, a gente já está mencionando aqui ao longo do caminho, né? O que ela pode ajudar, em que sentido ela pode ajudar a gente. Essa literatura fantástica, eu coloquei aqui algumas afirmações e definições. O Tzevedo Todorov, ele tem um livro que é sobre literatura fantástica, ele diz o seguinte, que a literatura fantástica se relaciona a uma hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Então, é uma realidade que se apresenta nova, algo que até então não estava se pensando antes, não havia se estabelecido antes. É um susto, é um elemento que aparece e que não pode ser explicado benamente, racionalmente. Continuando aqui a leitura. As narrativas vinculadas ao fantástico, e aqui eu já estou propondo um outro autor, o Charles Landier, que é um autor que começou a trabalhar o tema da literatura fantástica e a discerni-lo, defini-lo, as narrativas vinculadas ao fantástico envolvem profundamente o leitor, acabando por tirar-lhe o chão. Isso é, inserem no mundo do cotidiano, da vida diária, das contas a pagar, do trabalho, dos estudos, dos relacionamentos, enfim, do dia a dia, elementos de surpresa, terror ou humor que não são facilmente assimilados e que devolvem à vida o senso de assombro e mistério. Ou seja, devolve o imaginário ao mundo. Esse é o ponto. A literatura fantástica é, não o único caminho, certamente, mas um dos principais caminhos para a devolução do imaginário à existência humana. Do imaginário que pode nos ajudar a superar uma mentalidade meramente racionalista e pensar num conceito que é desenvolvido, por exemplo, por Jane Vatmo, que é a ideia do pensamento fraco, ou a ideia terceira do pensamento fraco que não se esgota em afirmações dogmáticas, mas que envolve a vida toda no processo. Ou seja, de um racionalismo redutor se passa a um raciovitalismo integrador. A razão está presente, mas a razão está presente junto com as outras dimensões do ser humano. E aí, a literatura fantástica ajuda a ressaltar uma das mais importantes dimensões do ser humano, que é o imaginário, o fantástico, o insólito, o incrível, aquilo que não pode ser, como disse, como está aqui no texto, aquilo que tira o chão do leitor. O Adolfo Geschet, que é um literato teólogo, diz o seguinte, o imaginário é esse imenso poço imemorial ou pessoal no qual sempre podemos mergulhar como em fontes batismais e originárias e que nos dá visões e sonhos que nos permitem romper a matéria, passar para o outro lado, aprendernos e compreendernos de modo diferente daquele do consentimento e da repetição. Essa é a ideia. E, aliás, o imaginário, gente, está presente inclusive na ciência. O próprio Descartes tem um sonho sobre a sua pesquisa científica, sobre o seu método. O imaginário faz parte da própria metodologia científica. Porque o imaginário é aquela capacidade de nós nos reconstruirmos, nós nos repensarmos enquanto mundo, enquanto sociedade, enquanto vida. E, aí, a gente pode pensar essa realidade aqui que o Guestia propõe. Ainda, sobre o imaginário, o Marcel Postic diz o seguinte, vou ler com vocês. Imaginar é uma atividade de reconstrução, até de transformação do real, em função dos significados que damos aos acontecimentos ou das repercussões interiores que eles têm em nós. Agora, preste atenção nisso. Não é afastar-se em relação ao mundo real. É seguir, ao mesmo tempo, uma via paralela. Ou seja, não é fuga da realidade, tá bom? O imaginário age como exorcismo dos efeitos maléficos do real sobre a pessoa e como valorização dos efeitos benéficos do real a fim de garantir-lhe a coerência interna. Eu não me desligo do real. Ele caminha em mim por vias secretas. Tal acontecimento, tal pessoa encontrada, suscita ressonâncias. Por associação, desperta em mim imagens. O desencadeamento da atividade imaginária é provocado por encontros emocionais entre o real e mim mesmo. Isso aqui é bem interessante. Olha só. O imaginário, ele não age como elemento que nos tira da realidade. Ele nos projeta para a realidade, mas com um novo olhar. De novo, é uma leitura integradora e não dualista. Para citar um exemplo da literatura fantástica, lembro aqui a obra O Visconde partida ao meio do Ítalo Calvino. Nessa história, o Visconde vai para a guerra e na guerra uma bala de canhão o atinge e o divide em duas metades iguais. Só que uma metade é inteiramente má e a outra metade é inteiramente boa, inteiramente agradável. E aí, uma das metades volta para casa, a metade perversa e começa a fazer muitas maldades e ninguém suporta ficar perto dela. Evidentemente, porque ela é mal apenas. Logo depois, a outra metade boa, inteiramente boa, também volta. Só que ninguém também consegue ficar perto dela. Por quê? Alguém insuportavelmente bom é alguém em relação ao qual nós não podemos ser nós mesmos. A gente não se sente à vontade com uma pessoa assim. E aí, essa é a narrativa, ela vai mostrando como é que partido em dois, o Visconde não é um homem. Inclusive, ele não pode nem amar a mulher da sua vida, porque ela não aceita. Apenas quando ele se reintegra, ele se une novamente e aí as partes se reencontram e se mesclam, que ele se torna uma pessoa. E como pessoa, ele pode viver a sua vida. Essa ilustração desse livro ajudaria a gente a pensar isso aqui. O imaginário é essa dimensão do humano que não pode ser divorciada dele. E se for divorciada, nós perdemos de vista a realidade na sua inteireza. Ok? E aí, eu lembro aqui, e volto ao Fernando Pessoa. De novo, guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Olha que interessante isso. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Olha que coisa. Enquanto Descartes diz penso, logo existo, o poema que diz penso com tudo, penso sensorialmente, e aí ele continua, pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Olha que interessante. Ele não diz penso a verdade, reflito a verdade, transformo a verdade numa doutrina que eu posso encaixotar e guardar comigo. Não. Eu sei a verdade. É uma experiência mais sensorial. E por isso eu sou feliz. É esse encontro com a integralidade, né? E aí, nesse sentido, voltando aqui ao Charles de Andier, a literatura fantástica constitui uma resposta aos anseios humanos por sensações e experiências que ultrapassassem os limites do racionalismo então presente na Europa e alimentado pela Revolução Francesa. Esgotado pela aridez de um racionalismo incapaz de fornecer respostas profundas sobre o sentido da vida, o ser humano necessita de algo que o faça transpor fronteiras, indo ao encontro de fenômenos que não pode conhecer completamente. Assim, sem negar a razão, a literatura fantástica amplia os espaços criativos do ser humano apresentando ao elemento do indizível e do fantástico. Esse aqui é o elemento. E aí, já a caminho de concluir, o que a literatura fantástica pode nos ajudar nesse sentido, de reencantar o mundo, como está aí no texto? A literatura fantástica se deleita em apresentar homens como nós, situados subitamente na presença do inexplicável, mas em nosso mundo real. Ela se nutre dos conflitos entre o real e o possível. Por isso, o fantástico não é escapismo ou fuga da realidade. Antes, o fantástico deve aparecer ligado à representação do real, pois é justamente o desequilíbrio ou a perturbação das leis reconhecidas que determina essa modalidade literária. Daí o real seria imprescindível para a compreensão do fantástico. Tá bom? Isso aqui é do Charles Nodier. Aí eu continuo. Esse real, contudo, não é prisão, mas é ponto de partida para a percepção da estranheza característica da literatura fantástica, que deixa às claras os limites da razão, redimindo a razão no processo. Esse elemento insólito, estranho, quando inserido na vida cotidiana, gera o fantástico, gera esse tipo de literatura. E aí eu queria apresentar uns exemplos do que eu estou falando. Esse aqui é um conto de fadas chamado Fantastes, do George MacDonald, que é um autor do século XIX. Quem conhece a obra do C.S. Lewis sabe que esse livro foi o livro que ele leu aos 17 anos de idade e que, segundo ele, afirma na sua autobiografia, batizou a sua imaginação. Do que se trata Fantastes? É a história de um garoto, de um rapaz chamado Anodos, que perdeu o pai recentemente, ele já é um afundimãe, tem uma irmãzinha, perdeu o pai recentemente. Numa conversa com a irmã, a irmã pergunta se ele acredita no país de fadas. Ele acaba dizendo que sim, mas a narrativa transparece que ele está desacreditando disso, isso não existe. Mas ele quer muito visitar o país das fadas se ele existir de fato. E aí aparece uma naide, o espírito das fadas, que leva Anodos até a terra das fadas, até essa terra fantástica. E lá, ele começa a ter vários encontros com diferentes personagens. Ele vai aprendendo a ler aquela existência com um novo olhar. Ele fala, por exemplo, de um ar que ele não tinha respirado antes, de uma qualidade das cores da natureza que ele não tinha percebido antes no nosso mundo. É como se, de alguma maneira, um véu fosse tirado da frente dos seus olhos e ele pudesse enxergar o real e não apenas a realidade. Uma das leituras que subjaz no Fantásticos é a seguinte percepção. O real é maior do que a realidade. A realidade é o que eu posso perceber com os sentidos, com a própria razão. O real ultrapassa isso. Só que tem um momento da história que ele encontra a sua própria sombra, que seria a sombra humana, o ser humano. Ele, como humano, tem a sua própria sombra. E essa sombra passa a persegui-lo. E aí tem uma narrativa, um momento da história em que ele está vendo uma criança, daquela terma criança, com dois brinquedos mágicos na mão, belíssimos, que ele nunca tinha visto antes. Mas quando a sombra dele, do próprio Anodos, fica entre ele e a criança, ele vê a criança através da sombra. E aí a criança se torna uma criança comum e os brinquedos se tornam um pedaço de pau comum, e um outro objeto comum. É a maneira que o livro tem de dizer o seguinte, a sombra representa esse desencantamento do mundo que pode ser expresso, que pode ser encontrado ali na narrativa. Há muitos exemplos da narrativa de Anodos que valem ser mencionados. A gente não vai ter tempo de falar tudo aqui, mas as experiências que ele passa, as experiências que ele passa, propõe uma releitura da própria realidade. Quando ele retorna ao mundo, ele retorna diferente. Na verdade, ele renasce mesmo. É uma ideia que o livro apresenta. E é bem interessante isso. Eu vou aqui fechar com algumas frases só para ilustrar como é que a literatura pode ampliar essa discussão toda, literatura fantástica, para outras dimensões também. E aí a gente abre um espaço aqui para perguntas. Aqui citando o Lewis, mais uma vez, no artigo Três Maneiras de Escrever para Crianças, ele diz o seguinte, o país das fadas, ele está falando de contas de fadas aqui, o país das fadas desperta no menino um anseio por algo que ele não sabe o que é, comove-o e perturba-o enriquecendo toda a sua vida com a vaga sensação de algo que está além do seu alcance e longe de tornar insípido ou vazio o mundo exterior, acrescenta-lhe uma nova dimensão de profundidade. O menino não despreza as florestas de verdade por ter lido sobre florestas encantadas. A leitura torna todas as florestas de verdade um pouco encantadas. Olha que coisa fantástica é isso. A literatura fantástica ela traz como eu disse um elemento novo, uma nova maneira de enxergar a realidade e ela é capaz de projetar coisas, de repensar o mundo. A literatura fantástica que pode ser dependendo do autor pesquisado pode englobar gêneros diferentes incluindo ficção científica, fantasia ou então dependendo do autor pesquisado ser mais focado em textos de um período histórico especialmente do século XIX mas de qualquer maneira se você pensa por exemplo na produção de ficção científica como essa produção é capaz de repensar o mundo de antecipar o mundo de propor perigos desse mundo e de recriar o mundo. Tem diversos exemplos de literatura que propõe distopias por exemplo nas ficções científicas distopias que na verdade não são nada mais do que a projeção da continuidade da vida humana se nós não alterarmos o caminho. Por outro lado você tem produções da ficção científica que reimaginam o mundo novo quem por exemplo é fã de Star Trek na jornada das estrelas sabe disso a série clássica coloca em plena década de 60 nos Estados Unidos coloca na ponte de comando um norte-americano um russo uma negra e um asiático convivendo e a proposta da federação inclusive é exatamente essa criar pontes de diálogo isso tudo na verdade é uma maneira que ajuda a repensar a própria história então não é fuga do mundo mas é mergulho uma nova maneira de enxergar o mundo essa é a ideia e aí para a gente passar para as perguntas olha só essa frase do Senhor dos Anéis que também é uma literatura fantástica outros males poderão surgir pois o próprio Sauron falando lá do inimigo do livro não passa de um servo ou emissário contudo não nos compete dominar todas as marés do mundo mas sim fazer o que nos for possível para ajudar os anos em que estamos inseridos erradicando o mal nos campos que conhecemos para que quem viver depois possa ter terra limpa para cuidar gente olha que literatura mais atual é essa que nos coloca não na passividade de quem espera o além mas na ação urgente de transformar o mundo de erradicar o mal nos campos que conhecemos para que as próximas gerações possam viver em paz olha que coisa interessante e está lá presente na narrativa com muita clareza ou ainda eu termino com esse slide não vou pedir que não chorem pois nem todas as lágrimas são o mal é a despedida lá do Gandalf com a irmandade e olha que interessante isso transparece de novo transparece uma leitura da realidade que não ignora o sofrimento porque não entende que o ser humano é feito como uma espécie de máquina mas entende o sofrimento como parte do ser e portanto nem todas as lágrimas são mal é preciso passar pela experiência da dor para poder amadurecer e crescer enfim são uns exemplos deixa eu parar aqui a transmissão e a bibliografia disso tudo que eu estou falando depois eu posso mandar para o Elber ele compartilha com vocês mas são exemplos de como a literatura fantástica pode nos ajudar nos propor a reimaginar o mundo e isso é o ponto que eu acho legal reimaginar o mundo e isso faz de nós subcriadores do mundo é um tema que o Tolkien propõe na sua palestra sobre história de fadas ele diz que nós ao povoarmos o mundo com elfos com dragões nós agimos com a vocação ao que fomos feitos nós criamos porque fomos feitos subcriadores evidentemente ele parte aqui da teologia cristã que propõe isso no livro de Gênesis mas a leitura é muito clara a literatura fantástica nos ajuda a recuperar a dimensão do imaginário que nos devolve o reencantamento do mundo e nos ajuda a enxergar o mundo com um novo olhar capaz de transformá-lo capaz de criticá-lo capaz de reimaginá-lo de outras formas acho que essa é a beleza que a literatura fantástica pode trazer a nós quando eu leio Jorge Luiz Borges por exemplo e percebo nas suas narrativas descrições que falam com tanta clareza sobre o que é ser humano e eu me identifico com essa com essa literatura olha que coisa e claro literatura em geral mas aqui especificamente literatura fantástica quando eu leio por exemplo é os textos de Isaac Asimov né fundação o clássico da ficção científica e descubro que o império ele vai a ruína o império intergaláctico vai a ruína prevista lá por Harry Seldon se você leu a história sabe do que eu estou falando vai a ruína porque permitiu que o olhar burocrático da vida sobre a vida paralisasse as ações de mudança e aí diz lá logo nas primeiras páginas isso aqui não é um spoiler tá nas primeiras páginas do livro o Harry Seldon é um matemático usando a psico-história diz o império é como uma árvore oca por dentro o primeiro som o primeiro raio que bater lá cairá e a tempestade tá chegando isso talvez sirva pra nós hoje pra nos repensarmos como sociedade hoje e assim por diante eu poderia continuar enumerando os exemplos aqui pegar de novo em Toro Calvino o barão nas árvores e pensar a história de um garoto que vive sem tocar o chão durante toda a vida vive nas árvores literalmente nas árvores e apesar disso ele diz viver nas árvores não me tornou mais distante do chão ao contrário eu passei a encarar as pessoas que moram no chão com um novo olhar mais rico eu acho que tudo isso são símbolos e metáforas de como a literatura fantástica pode nos ajudar nessa caminhada humana de nos humanizarmos no processo a gente está vivendo hoje em uma sociedade e acho que no Brasil em especial um processo muito grave e profundo de desumanização e acho que nesse sentido a literatura nos ajudaria a literatura fantástica nos ajudaria a nos reencontrarmos e a nos reumanizarmos para ver o mundo e para rever o mundo e para reconstruir o mundo então gente é isso reencantar o mundo com a literatura fantástica reencantar o mundo com elfos com anões com dragões com espaçonaves com metáforas filosóficas e religiosas propostas e narrativas isso isso nos ajudaria a como diz lá o texto que a gente está valendo a tirar o nosso chão e a nos fazer acordar para reconstruir o mundo de uma forma mais humana tá bom gente agradeço muito aqui a atenção de vocês é e esse tempo todo que eu fiquei falando aqui obrigado pela atenção e eu passo agora a palavra para o Elber não é isso isso boa noite mais uma vez é uma informação aqui antes de passar para as perguntas tem várias perguntas eu vou de antemão vou tentar fazer todas as perguntas para o Márcio mas como a gente tem esse tempo até nove e meia espero que dê tempo para responder enfim são muitas perguntas que bom muitos parabéns muitos agradecimentos a você Márcio o pessoal está colocando escreveu no chat disse que uma hora foi uma hora e meia é pouco tinha que ter sido mais dá um gostinho dá um gostinho de quero mais e antes de tudo eu esqueci de avisar no início muitas pessoas perguntando aí no chat sobre a declaração de participação dessa palestra já tem aí no chat um link de um formulário onde a pessoa vai poder clicar lá jogar no navegador e aí conseguir colocar o seu nome lá e aí lembrando que para aqueles que se inscreveram previamente vão poder receber esse certificado essa declaração de participação na palestra então Márcio vamos lá muitas perguntas aqui para você o primeiro aqui da Ana Clara ela pergunta por que você classifica Nárnia e Senhor dos Anéis como literatura fantástica e não literatura maravilhosa usa essa classificação de acordo com qual autor ela pergunta isso por causa do conceito de Todorov sobre a dúvida e hesitação sim é eu uso para abordar o fantástico em Nárnia e na Terra-média é eu comecei utilizando o Todorov mas eu percebi que o Todorov ele tem uma análise sobre literatura fantástica que acaba sendo na minha percepção um pouco redutora ele propõe justamente por sua discussão aliás excelente quem não leu o livro precisa ler o livro que ele trabalha literatura fantástica vale muito a pena é mas eu parto na ideia de que a literatura fantástica o núcleo dela é esse assombro esse maravilhamento que é proporcionado pela narrativa que de alguma maneira consegue nos tirar do mundo mas nos fazer voltar ao mundo então Nárnia e Terra-média tem esse elemento a Terra-média evidentemente é um tempo antecessor seria a mitologia da Europa para o Tolkien mas tudo que ele cria na lógica do Silmarillion por exemplo em especial no Silmarillion toda a narrativa que ele cria para explicar o mundo traduz uma ideia de que aquele mundo é ainda encantado o Tolkien e o Lewis tem um elemento em comum em relação a sua vivência literária e também vivência de fé que é uma rejeição pelo que eles chamavam de modernismo modernismo não pela tecnologia em si mas pelo mau uso da tecnologia então por exemplo na Terra-média a gente não queria dar spoiler aqui me perdoe se você não lê o livro e quer ler fecha os ouvidos durante um tempo mas na Terra-média no final do livro do Regaço do Rei quando há o regresso para o condado para o Shire o condado está em ruínas está está sendo tem fábricas lá que o próprio Sanomão estabelece lá ele estraga um pouco a vida e coloca lá essa lógica de que a tecnologia de uma maneira mal usada ela produz prejuízos para a vida em Nárnia em A Última Batalha você tem uma realidade lá na qual o Aslan que é o leão ele não aparece há muito tempo e aí muitos duvidam na sua existência inclusive e aí encontra lá na narrativa logo no início um macaco com um burro eles encontram uma pele de leão no rio e o macaco tem uma ideia vestir o burro com a pele e dizer que ele é Aslan então ele se apresenta de longe e o macaco é o porta-voz de Aslan olha que coisa interessante e que analogias a gente pode fazer inclusive para aqueles e aquelas que desejam ser porta-vozes do sagrado para comandar pessoas mas aí seguindo as ordens supostas ordens de Aslan os narnianos lá os animais falantes derrubam árvores e constroem mecanismos então são leituras problemáticas que para o Tolkien e para o Lewis são presentes no nosso tempo então há nas narrativas esse elemento de recuperar o elemento do fantástico que obviamente também está envolvido nessa questão do maravilhamento há uma questão importante aqui os autores que estudam literatura fantástica eles vão caminhando e aparentemente em algum momento eles se separam mas você percebe que a separação metodológica que eles fazem para analisar literatura fantástica ela não tem tanto fundamento assim porque lá numa visão mais ampla eles estão trabalhando o mesmo gênero só que em caminhos distintos seria mais ou menos isso não sei se eu cheguei a conseguir explicar essa questão toda mas fica aqui essa ideia vamos lá Márcio tem muitas outras perguntas aqui espero poder realizá-las mas se não der tempo peço desculpas não xingue a minha mãe vou tentar ao máximo Rodrigo Mingotti ele pergunta qual teórico sustenta melhor as teorias do fantástico contemporâneo olha eu gosto na verdade esse livro que eu vou citar agora ele não é bem um livro que analisa mas é um livro de recapitulação de autores que trabalham literatura fantástica que é o Remo Cezerani ele faz uma recapitulação muito boa ele trabalha o fantástico ele aborda isso mas além da recapitulação que ele faz ele tem alguns capítulos no livro que aborda o que ele pensa do fantástico eu gosto muito desse autor eu citaria o livro dele que é o livro é O Fantástico é Remo Cezerani O Fantástico eu gosto bastante desse autor pra trabalhar esse tema não é o único tá mas é um autor interessante outro autor interessante que eu lembrei aqui Camarani acho que é Ana Luísa Camarani se eu não me engano é Ana Luísa Camarani ela tem um texto que é Literatura Fantástica Caminhos Teóricos Literatura Fantástica Caminhos Teóricos que vale até na Lê também no Brasil ela é uma boa abordagem dessa literatura um parêntese aqui Márcio muitas pessoas pedindo aqui na no chat sobre bibliografia eu vou perguntar depois a Amanda que eu acho que ainda está aqui com a gente da CCE a possibilidade depois do pessoal que participou enfim possa ser encaminhado depois por e-mail tá então queria avisar a todos aí que estão desesperados aqui pela bibliografia que você indique né porque tem muita coisa boa que você falou e o pessoal está muito com vontade de conhecer talvez alguns até de então eu vou verificar com a Amanda depois essa possibilidade de você me encaminhar a bibliografia ou encaminhar para ela e o pessoal da CCE encaminha para todos tá então continuando aqui as perguntas que não forem feitas agora se você desejar compartilha depois o meu e-mail com o pessoal e aí eles podem entrar em contato e a gente conversa tá bom a Rosana pergunta sobre a literatura indígena se ela pode ser relacionada ao realismo animista africano ou essa aproximação seria pela via do realismo maravilhoso mesmo olha boa pergunta eu acho que há caminho sim de fazer essa análise esse vínculo mas eu acho que mesmo trabalhando a perspectiva do animismo é possível você fazer um vínculo com o maravilhoso né porque o mundo animado é um mundo maravilhoso é um mundo fantástico né se você pega as narrativas indígenas por exemplo sobre a criação da noite é claro que eu estou falando aqui de uma uma história específica de uma das tribos que viveu no Brasil especificamente mas a história é muito interessante um presente que vai ser dado a serpente do rio e é um coco e os macaquinhos que vão entregar eles ouvem um barulho lá dentro e aí eles não se aguentam de curiosidade e abrem e aí sai a noite e a noite cobre tudo e eles precisam então é preciso haver uma intervenção do universo sagrado para fazer separação entre dia e noite é interessante assim são histórias que de uma maneira também nos remetem a essas origens a esse nosso encontro com a terra né com o mundo então acho que é interessante tá ótimo a Karen a senhora colocou um outro assunto aqui que isso aqui é quase um tema de uma outra palestra ainda quem sabe simbolismo das crianças aladas que não são anjos ela falou se você pudesse falar sobre isso cara é um tema de outra palavra de outra palestra porque você bom vamos ver como é que como é que eu tento condensar essa perspectiva você tem é claro né uma leitura vinculada a proposta religiosa né a proposta de um elemento do celeste mas eu acho que depende um pouquinho do caminho que a gente passa para pensar essa religião celeste é caso que no universo cristão essa ideia de asas celeste com asas vincula-se a ideia de anjos por outro lado se vincula a ideia de anjos porque a gente é fruto é resultado a gente que eu digo a modernidade o ocidente cristão né ele é fruto de uma influência muito grande de um neoplatonismo que entra na própria teologia com Santo Agostinho e que acaba separando a vida em duas dimensões o espiritual sendo elevado e o material o mundo sendo lido de forma pejorativa isso a gente encontra até hoje né abordagens de espiritualidade que são incapazes de integrar a fé por exemplo a defesa do meio ambiente porque esse mundo né se diz esse mundo está perdido mesmo e o nosso alvo é o céu e que se expul desse mundo essa forma de enxergar dualista ela é muito problemática então se com esse com esse simbolismo de crianças né aladas mas que se ele é referido a essa ideia de que celeste apenas ela é pra mim é um problema mas se ele é lido com uma perspectiva mais metafórica de pensar a realidade de crianças que tem consigo uma dimensão de enriquecimento de crescimento de amadurecimento diante de si talvez a gente pudesse abordar essa temática acho que ficaria é difícil condensar essas perspectivas todas aqui em poucos momentos mas seria interessante talvez você pensar em outra palestra sobre isso especificamente ou algo vinculado a isso tá ótimo a Camila Teodoro você fala um pouco sobre a importância da representatividade ou a falta dela para as crianças negras nas obras literárias na construção de sua subjetividade de fato há pouquíssima isso é lamentável isso é lamentável é lamentável porque existe de fato entre nós uma uma sociedade marcada por um racismo estrutural muito grande então por exemplo e aí e muitas vezes lido inclusive pela religião né então o religioso cristão protestante por exemplo vai ao cinema para ver as aventuras de Thor né um deus nórdico mas tudo bem porque ele é loiro né branco é e no último filme barrigudo mas isso não importa agora mas um filme que trabalhe a mitologia é de personagens da mitologia africana da religiosidade africana é rejeitado a priori porque isso é do mal isso é um dado racista isso tem que ser evitado há um livro muito legal que é princesas princesas negras se você está perdido aqui em algum lugar aqui atrás mas é um livro que trabalha narrativas de histórias africanas que são narrativas de princesas né e isso é interessante de perceber que há também cultura riquíssima na África e gente é muito triste saber primeiro que a história da África enquanto disciplina é algo recente no ensino brasileiro e é algo que é contestado olha que coisa doida eu já eu li uma vez um 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 senador dizendo senador não perdão era deputado federal acho dizendo que África era um continente negro portanto a gente não podia se encontrar com esse mal meu Deus do céu né que loucura que absurdo é esse eu tava eu lembro uma vez uma pesquisa foi feita na UERJ numa sala com 100 100 pessoas e aí foram feitas duas perguntas né primeira pergunta existe racismo no Brasil 99% das pessoas levantou a mão dizendo que sim segunda pessoa segunda pergunta você é racista ninguém levanta a mão quer dizer então onde é que tá esse racismo né que tá sempre no outro né enfim é esse mesmo Júlio da princesas africanas é esse mesmo que eu tô mencionando aqui vale a pena tá é muito legal porque você tem uma riqueza de narrativas fantástica que não devem nada às produções de mitologia europeia e etc a própria mitologia brasileira não é tão levada a sério às vezes como deveria ser levado né o índio né brasileiro é ainda ou ignorado e ultimamente cada vez mais ignorado né e não só ignorado talvez se fosse só ignorado fosse uma coisa boa é massacrado ultimamente literalmente massacrado ou é transformado nas nossas escolas naquele personagem idealizado que mais parece oriundo de 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 universo sei lá surreal né que não tem nada a ver com a realidade então acho que falta isso falta essa representatividade de pensar a literatura e aí pensar a literatura como meio dessa representatividade né criar por exemplo você que é escritor escritura cria um personagem negro negra cria uma indígena como heroína né eu gosto muito de jogos de tabuleiro board games eu acho que é um campo de educação muito bom e eu estou projetando um nas horas de folga que são poucas mas eu estou projetando um trabalhando mitologia brasileira né ou seja os causos né que se contam no folclore brasileiro isso eu acho interessante pensar entende usar a criatividade para dar voz a esses grupos que não tem voz ou que são silenciados e aí nesse caso a gente poderia resgatar esses elementos né vale a pena vamos lá gente eu vou para a última pergunta peço desculpa se eu não consegui realizar todas mas o nosso tempo já está ali no laço a Júlia pergunta que na psicologia trata-se dos contos de fadas como interpretações arquetípicas no ser humano isso seria possível dentro de toda a literatura fantástica é possível é possível também é possível você encontrar você tem por exemplo o próprio mito do herói do Joseph Campbell aquela estrutura mítica presente na literatura na literatura fantástica na qual o herói recebe um chamado e aí ele enfrenta desafios tem um processo de treinamento mas aí enfrenta um desafio maior e acaba ou perdendo a vida ou sendo derrotado ou sendo afugentado depois ele reencontra o seu chamado e volta mais uma vez ressuscitado ou refeito para a guerra digamos assim pronto para lutar e vence essa estrutura arquétipa ela está presente em muito da nossa literatura né e nesse sentido eu acho isso interessante porque a gente se identifica com isso né não só as nossas qualidades mas também as nossas sombras a Marie Von Fraze eu vou lembrar o nome depois depois eu passo para vocês é uma autora do livro A Sombra e a Sombra nos Contos de Fada a trabalha A Sombra nos Contos de Fada essa autora ela diz exatamente isso os arquétipos presentes nos Contos de Fada eles são arquétipos que dizem a nós em todos os sentidos nos sentidos não só das nossas qualidades mas também das nossas sombras a Sombra e o Mal nos Contos de Fada eu li o nome do livro e aí reencontrar-se com essa literatura ajuda a gente também a se reimaginar como ser humano e isso é legal isso é muito maneiro então acho que esses arquétipos estão presentes também na literatura fantástica a gente pode encontrar o Gandalf por exemplo da vida citando o Tolkien de novo é um personagem que passa pelo ciclo do herói ele morre e ressuscita então enfim obrigado Lujano isso aí a Rei Luiz Von Fraz eu estava lembrando só do Von Fraz obrigado bom então nosso tempo jogatado eu sei que tem muita gente pedindo queria mais tempo queria mais queria mais então vou fazer aqui a propaganda vale a pena fazer então a propaganda do corpo exatamente exatamente os clássicos para quem quiser se aprofundar mais ainda isso foi só um aperitivo a gente já tem um curso lá na página da CCE chamado os clássicos da literatura fantástica com o professor Márcio Simão serão oito aulas então vai trabalhar bastante eu pedi a ele aí para dizer o que que ele dá uma pequena parinha do que que ele vai trabalhar no curso que vai começar em setembro vocês podem achar lá no site da CCE tem vagas ainda lá proscrição nesse curso serão oito encontros então a ideia é pensar literatura fantástica pensar os clássicos alguns autores clássicos e aí dentre esses autores o Tolkien o Lewis que a gente conversou bastante hoje mas pensar também o George MacDonald que é um autor do Fantásticos mas também de outros contos de fada que valem a pena ser lidos o Ítalo Calvino o Jorge Luiz Borges e possivelmente em termos teóricos um autor chamado G.K. Chesterton que embora não tenha escrito diretamente uma fantasia fantástica ele tem alguns textos que falam disso então a gente vai trabalhar essa ideia é tentar pensar a literatura fantástica exemplificando o seu valor a sua a sua presença a sua importância nesses autores e em outros autores então vocês estão mais do que convidados e convidadas para estar presente vai ser muito bom um prazer reencontrar vocês lá no curso já tem aí até inclusive no chat o link também lá para quem quiser mas se entrar lá no site da CCR clássicos da literatura fantástica tem lá também todas as informações inclusive emenda programa tudo isso serão aulas online Adriano aulas online tá todos os aulas online Gilda queria te pedir para fazer esse encerramento agradecendo aí a todos o pessoal gostando aí bastante querendo mais querendo mais então Helder peraí beijo para Mato Grosso é isso? Gisele e para o Ceará também gente então primeiro agradecer ao Márcio né esse compartilhamento de saberes que nos encantou a todos agradecer a todos mais uma vez que estiveram aqui é muito legal a gente ver como que a gente com esses encontros online a gente consegue chegar a tantos lugares né do Brasil e atrair tanta gente é muito bom vocês acompanharem pela página da CCR pelas nossas redes sociais também os eventos que a gente vai estar realizando agora para o mês para o segundo semestre de 2020 e eu queria fazer só dar três avisos de coisas que surgiram aqui mas bem rapidinho primeiro sobre o livro que o Márcio falou é um livro que a gente tem na biblioteca do Ilê a biblioteca está fechada porque nós estamos trabalhando ainda remotamente mas quando a gente retomar as atividades a gente vai avisar então vocês podem procurar esse livro não se encontra à venda ele foi uma publicação especial do projeto Leia Brasil então ele não se encontra Princesas Africanas o livro Ana Clara você está perguntando aquele que o Márcio falou a segunda coisa é o seguinte nós temos a Cátedra Unesco de Leitura ela tem uma revista digital chama Revista Cátedra Digital e nós temos dois números dessa revista um que fala sobre a questão das africanidades e das literaturas africanas e o outro que fala sobre as literaturas infantos juvenis indígenas então quem se interessa por esse assunto pode procurar lá também tá no site da Cátedra é www.cátedra.puc para sorrir .br e por fim a terceira coisa nós temos na Cátedra também um selo chamado selo Cátedra 10 é um selo de qualidade que a gente dá a livros de literatura infantil e juvenil esse selo tá indo pra sua quinta edição e a gente percebe ao longo dos anos como vem crescendo a produção em literatura infantil e juvenil tratando a questão do negro do índio a questão da da de gênero então assim o que que a gente tem disponível desse desse selo vocês podem também no nosso site encontrar o catálogo dos livros premiados em todas as edições e também a resenha de cada livro premiado e aí vocês podem ter um panorama do que que tá sendo produzido em literatura infantil e juvenil sobre isso só pra quem quiser quem tá pesquisando quem quiser procurar pode pode acessar lá que vocês vão encontrar muitas referências e a gente tá à disposição também pelas nossas redes pelo Instagram pelo Facebook por e-mail e pelos telefones os telefones estão embora a gente esteja trabalhando remotamente os telefones estão estão ligados aos nossos celulares então vocês podem nos telefonar que a gente tá aí prontamente pra atendê-los então mais uma vez boa noite agradeço ao Elber agradeço a equipe da CCE sempre disponível aí pra acolher as nossas criações as nossas né sempre apoiando e sempre dando nos ajudando a realizar esses eventos obrigado a todos obrigado Marcio foi muito legal foi um prazer mesmo estar com você muito obrigada obrigado agradeço mais uma vez o convite foi muito bom muito bom estar com vocês e partilhar com vocês e partilhar com vocês